A psoríase é uma doença cutânea, inflamatória, não infecciosa, que acomete grande parte da população brasileira, apesar de ser uma doença universal. No Brasil acomete em torno de 2% da população. É uma doença que leva a um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas de uma maneira muito importante, fazendo com que esses pacientes passem a ter uma reclusão social importante. A doença crônica não tem cura definitiva, mas hoje nós temos ferramentas terapêuticas altamente eficazes, seja na rede pública SUS, seja na rede privada, disponível para os pacientes. Então eu costumo dizer que os pacientes hoje só ficam com a psoríase caso não procurem um cuidado médico dermatológico.